O primeiro sublinhado foi que o PS provocou as eleições, não para resolver qualquer problema, mas para alcançar uma maioria absoluta, que permitisse não tanto o reforço do PS, mas criar as condições para se ver livre da nossa intervenção, da nossa proposta, nos processos que decorreriam designadamente na Assembleia da República. Isto torna a situação mais difícil, mais exigente. De qualquer forma, nada pode substituir a importância da intervenção para resolver problemas, problemas nacionais. Reafirmamos ao Sr. Presidente da República, da necessidade da resolução dos problemas, estamos a falar concretamente de direito do trabalho, direito dos trabalhadores, estamos a falar de reformas e pensões, estamos a falar de creches para as crianças, estamos a falar de matérias concretas que hoje são aspiração de milhões de portugueses, e que o PCP assume como uma tarefa e uma batalha, procurar corresponder a avanços que, mesmo com esta consciência das dificuldades, tendo em conta com certeza a indisponibilidade do Partido Socialista, mas cá estamos, em primeiro lugar, para concretizar esse primeiro e principal compromisso da nossa ação, da nossa intervenção para os trabalhadores e para o povo, e, digamos, ter esta confiança que o povo português há de encontrar, portanto, as soluções, seja pela sua intervenção, seja pela sua luta, foi isto que transmitimos ao Sr. Presidente da República.